A Comissão de Saúde e Meio Ambiente visitou o Hospital Casa de Saúde na manhã de terça-feira, 15 de maio, e reuniu-se com o administrador da instituição. A visita foi motivada por uma denúncia de que estaria ocorrendo um atraso demasiado na entrega dos laudos dos exames de mamografia. O administrador do hospital reconhece o atraso na emissão dos resultados. Nós tivemos um problema no mês de dezembro para frente com um profissional que trabalhou com nós durante muitos anos que acabou tendo que se ausentar por motivos de doença e das suas atividades. Isso trouxe um pouquinho de atrapalho na nossa agenda porque a gente não parou os exames. Nós continuamos com os exames, uma média de quase 500 exames por mês. Estamos com alguns exames de fevereiro ainda em atraso que devemos colocar em dia agora no mês de maio. Já tem outra empresa contratada fazendo os laudos desses exames. E a todo tempo a gente está tentando conversar com as secretarias para ver os casos mais específicos para que a gente possa dar o andamento mais rápido. Mas a nossa ideia é que não tenha nenhum prejuízo para as pessoas que fizeram os exames aqui e podem continuar fazendo os exames que os laudos vão ser normalizados nos próximos dias. Outro tema abordado pelos parlamentares foi a manutenção dos serviços da maternidade do hospital. Carvalho afirma que o repasse feito pelo Estado para a manutenção do setor é insuficiente e está atrasado. Essa é uma conversa que a gente já vem tendo com a Secretaria Estadual desde o ano passado. Estamos para fazer novas tratativas nos próximos dias. Esperamos chegar a uma... equalizar de forma diferente para que a gente não permaneça com o déficit do tamanho que existe hoje para manter a maternidade. porque a gente já sabe que futuramente podemos ter problema de novo econômico e financeiro para manter o serviço já que ele não recebe hoje o que custa para o Hospital Casa de Saúde. Membro da comissão, o vereador João Chaves declara que os parlamentares ficaram satisfeitos com as respostas que obtiveram. Ficamos satisfeitos com todas as respostas que nos deram. E a gente aproveitou também para falar sobre a própria saúde mental dentro dos serviços que estão feitos aqui na casa. Agora também o serviço que no futuro vai ter junto à toxoplasmose, a questão da oftalmologia aqui dentro também. Eles cederam duas salas para o hospital de Faxinal vir fazer o serviço aqui na cidade. Então a gente está insatisfeito porque o serviço está acontecendo. Conversamos com alguns usuários, estão felizes com o serviço e a gente vai continuar acompanhando, porque a nossa função é essa. Conforme o parlamentar, a comissão vai seguir fiscalizando as instituições de saúde do município de forma criteriosa. Aquilo que está certo a gente vai elogiar, aquilo que está fora do lugar a gente vai trabalhar para que seja ajustado, porque a nossa população precisa ser cuidada sim e a casa de saúde é fundamental em todo esse processo. Segundo a administração do hospital, atualmente, a casa de saúde possui 112 leitos para atender pacientes do Sistema Único de Saúde, além de realizar aproximadamente 500 exames de mamografia, 2.000 de raio-x e 400 de tomografia mensalmente.